Música Beleza pessoal, um evento maravilhoso, Niterói em festa, é o Réveillon 2012 para 2013, parabéns Elilabete, parabéns Lívia É o evento que está acontecendo aqui em Camoinhas e vamos entrevistar aqui, como é que está esse Réveillon Como é que está essa passagem de 2012, 2013, só gente bonita, só alegria, está bonito, está gostando desse evento da Elisabeth e da Lívia Está lindo, está divertido, cheio de gente bonita, todo mundo se divertindo e aproveitar agora o 2013, né, bola para frente E qual a mensagem que você dá para o pessoal da TV O Flu, programa Ornelas, qualidade de vida, TV O Flu, Canal 12, Niterói, São Gonçalo, Leste Fluminense Feliz Ano Novo a todos vocês, 2013, com muita paz, Deus no coração, felicidade Qual a mensagem que você dá, como é seu nome? Jéssica Qual a mensagem, Jéssica? Mensagem de paz, mensagem de paz para todo mundo, saúde, o resto a gente consegue Bacana, Jéssica vai chegar para cá, eu queria o Fabiano Eu quero que você tenha o time de paz, eu queria o time de paz para todos vocês, eu queria o time de paz